Hoje eu vesti o vestido mais lindo que eu tinha E fui esperar o meu bem no meu canto sozinha As horas passando depressa e ele não vê A solidão vem dizer que ele tem outro bem Ai, quem me dará que eu fosse o que eu fui antigamente Sei que por mim ele tem piedade somente Já bateu meia noite, ano novo já vem Eu preciso lembrar de esquecer este bem Ano novo chegando, esperanças crescendo E eu sentindo que aos poucos Tudo em mim está morrendo A CIDADE NO BRASIL Ai, quem me derá que eu fosse o que eu fui antigamente Sei que por mim ele tem piedade somente Já bateu meia noite, ano novo já vem Eu preciso lembrar de esquecer este bem Ano novo chegando, esperanças crescendo Ano novo chegando, esperanças crescendo E eu sentindo que aos poucos Tudo em mim está morrendo A CIDADE NO BRASIL Obrigado.